Como é que é pessoal que sou eu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje vou fazer um vídeo que já muita gente está a ver o pé. Bem, é assim. Após ter feito a rodagem da minha moto, fiz cerca de... fiz a moto de cerca de 3 depósitos. E então decidi que agora devo mudar algum óleo. Ou seja, já mudou-se o óleo. Também quando faço a mudança do filtro de óleo, também convém, ok? Então, pessoal, primeiro que tudo, vocês estão a ouvir um bocado técnico. Porque, pá, estou numa garagem e não é fácil fazer os vídeos aqui, mas pronto, ao menos assim, faço vídeos a mostrar o dia. Bem, não mudam-se o óleo, o que é que acontece? Primeira coisa que vocês devem buscar sempre um bom óleo. Eu uso Bow Oil ou então Emsoil. Para mim é o que mais aconselho, porque é isso que também é um bocânico que me aconselhe. Antes de fazerem isto, mantenham sempre o óleo no sítio limpo. Bastante limpo o mais acelado possível. Assim também como a moto, não façam isto que estou a fazer, que eu basicamente tenho a moto suja e não se deve mudar o óleo na moto. Também há umas coisas que eu aconselho. Um dia antes de mudarem o óleo, ou seja, lá abrem a moto um ou dois dias antes de mudarem o óleo, por exemplo, para depois vocês verificarem se tem fugas de óleo ou não. Portanto, vocês compram já o óleo. Basta verem aí no manual ou perguntarem nos grupos de Facebook, ou assim, qual é que é a medida de óleo que é a pensar no motor. Neste caso, é nenhum motor que causa uma separação de óleo. Uso 650 ml para a caixa e 650 ml para o motor. Para vocês mudarem o modo, devem ver agora a coisa que se contactam os depósitos. Usar os polícios para onde sai o óleo, claro. Bem, umas coisas que vocês devem ter em conta. Sempre que tiram óleo, tanto a rosca como o óleo, devem sempre ver se contém de malhas, se contém alguma sujeidade, se contém, sei lá, uma cor, crostas, alguma coisa que possa, alguma anormalia que vocês vejam que não é normal, ok? Bem, pois tudo isso, desculpem também se a minha camara está a desfocar, é normal, acho que a camara não é grande coisa, mas é o que eu tenho que fazer vídeos. Quanto isso, vamos começar a desmontar aqui os beijões do óleo. Vou começar a tirar aqui o beijão da caixa, que fica por baixo do travão de pé, aqui, neste caso, o motor da Honda TRX, que é o separador da caixa. Vamos começar aqui a desmontar e eu vou-vos mostrar também o que é que eu vou fazer para tirar o óleo. Também não sei se é o mais aconselhado, mas é assim que eu faço. Eu tenho um carro de fogo de ciclipos, corto, a medida que caiba aqui de baixo, e depois deixo o óleo de ver para lá. Vamos lá então aí. Estou aqui a ver o garrafão, vou aqui a ver como é que a medida em mais ou menos que caiba. Se calhar assim, por aqui já deve-te cober, vou apertar aqui. Posito todo e feito. Vocês não vão ver muito bem, desculpem lá a volta, mas é que o parafuso que eu vou tirar é este que está aqui, ok? Estou aqui a tentar focar um bocadinho. Convém sempre dar uma limpeza antes, uma limpeza ali ao volta e isto vou fazer, ok? Para ver se não entra óleo de sujidade, ver se não entra porcaria lá para dentro. Vamos dar aqui uma limpeza, ok? Aqui está. Vamos então agora ver se isto está aqui unido. Isto está. Vamos aqui a desapartar no instante. Ok malta, agora vou começar por desapartar este próprio que está, que é o parafuso aqui, e depois quando começar a haver óleo aqui, já o vou tirar. Isto não convém, está nada, nada, nada sujo. Agora bem, agora como vocês podem ver, está ali óleo a escorrer. E pronto, agora é só deixar escorrer e depois trocar o outro. Ok pessoal, como vocês viram, eu tomei, tirei o beijão da caixa, depois voltei e tirei aqui, ao lado da tampa de emareagem, depois o óleo correu. Então o óleo não estava a correr, então estava a assustar, mas pronto, tirei aquilo e o óleo começou a correr. Vocês todos para frustrir, por exemplo, este, para o que está, mantenham sempre isto em sítios limpos, vejam se contém alguma normalidade, sei lá limalhas, tudo o que seja assim. Ok pessoal, bem, tirando agora o óleo do motor, como eu vos disse, eu já tirei a tampa de baixo do meu motor, tenho aqui unidade do óleo, se eu acho que está a meio para isso está tudo correto, está tudo normal, ok? O nível de óleo está a meio e assim deve sempre permanecer. Seguinte, vamos começar então a tirar o beijão da parte de baixo, para escorrer o óleo do motor, ok? Vamos aqui começar então a tirar o óleo do motor. Malta, como podem ver já está ali o óleo a escorrer, zel e malharzinhas aqui no parafuso que é o que mais me interessaiba. Ah, isto é para o que tem, não é problema nenhum para ninguém. Senhor, ninguém. Enquanto é que eu escorro pessoal, vou agora montar a parte daquele lado e pôr óleo na caixa. Malta, ok, bem, temos já o óleo fora da mota, já temos aqui o óleo fora da mota, já montei os beijões daqui a lado, vou começar agora a montar o beijão deste lado e depois vamos começar a pôr óleo, ok? Vamos aqui dar um aperto, isto não é apertar até partir, atenção, foco, atenção com essas brincadeiras. Sem partir, ok? Bem, vamos começar a pintar o óleo bem. Acho que ainda está bem podre. Pessoal, vamos então aqui a uma das partes mais importantes também que é mudar sempre que se muda, ao menos na rodagem sempre que se muda o filtro de óleo ou o óleo, dar também o filtro de óleo e isso não vamos fazer hoje. Vou explicar aqui como é que se muda o filtro de óleo, não a da TRX 4.5, nem a 2005, mas as outras podem já não ser iguais. Vou lançar o 8 para desapartar estas tampas, convém desapartar as tampas as duas em simultâneo, os dois parafusos em simultâneo, para não estar aqui a forçar nem a prejudicar nenhum parafuso, eu sei que estou com pessoas atrás, não liguem nada disso, para depois mudar o outro, ok? Estes dois parafusos também, sempre com cuidado para não se estragarem, o mais pequeno que eu acho, o maior é de cima. Ora, aí está, temos dois parafusos, para cima e agora umas porraditas. Para a tampa se desculpar, oh porra! Tinha isto de ficaria, não era malta. Pronto, pessoal, a tampa tem uma posição, esta posição trabalha assim, bombico para cima e para o lado. Vamos aqui guardar. Tentamos levar aqui o filtro de óleo para baixo, tentei aqui um óleozinho, até podemos aqui fazer força para colocar o óleo para fora. Agora, assim. Ok. E agora tirar o filtro, este filtro que aqui está. Despejar aí o óleo. Isto tem uma molita, esta mola que vai entrar na mesma posição. Como vocês podem ver, não tê-la em malhas nenhumas, felizmente. Ora bem, ele entrou assim e este filtro vai entrar também da mesma maneira. Ou seja, ele estava assim e este vai entrar também assim. Ok, pessoal? Perceberam-me mais ou menos a dica? Isto não faço-lhe explicar. Coisas mais fáceis. Então vou colocar aqui o filtro de óleo. Com a mola, ver se a mola encaixa bem na molita. Já, a mola está a trabalhar, ok? Se a mola estiver a trabalhar está tudo bem. E vamos depois então entrar com a tampa. Deixa-me só limpar aqui as mãos. Ok, aqui está tudo limpo. Tudo limpinho. Se está limpinho, temos inserido assim. O parafuso pequeno em baixo. E o parafuso grande em cima. Aponta os parafusos. E este também. Um toquezinho. Perfeito. E agora pessoal, vamos aqui limpar a parte onde se põe um óleo. Isto não convém nem nada estar assim. Porque eu queria limitar. Sou o dono da moto e estou a falar assim. Mas é verdade. Isto não se deve fazer assim tudo cagado. Isto só pode vir a tranceira para o olho. Mas centra-lhe isto lá para dentro. Centra-se ao que for. Vamos aqui dar uma limpezazita. Comemos aqui ao jogo do óleo. E aqui ao lado ao jogo do óleo. O jogo na verdade. O par que não se põe um óleo para ver se isto não corre nada mal. Agora, exatamente. Tanto aqui o óleo certo. Exatamente. Tanto aqui o nível certo do óleo. Agora vamos escolher um bocadinho. Ele está mais ou menos como eu queria. Por isso que acho que ele é o nível de óleo certo. Pessoal, o que vocês estão a ver aqui é o nível de óleo. Chegou ao nível que eu pretendia. Os 350 estão lá metidos. Está no nível meio. Está tudo correto. E agora é só andar um pouquinho com a moto a ver se está tudo ok. Se não está. É mesmo isto que nós pretendíamos. É só para ficar se o nível contém certo. Se não contém é pôr um pouquinho mais. Depois nunca se deve pôr enchesse. Se pôr enchesse é porque uma coisa está mal. Vamos passar ao outro lado. Já foi-me dado aqui um óleo da moto. Depois tive aqui um bocado de stressinho. Por isso que não gravei. Tive que levantar e apagou-se a luz e não podia parar. Por isso, enquanto a moto agora foi-me. Isto é que eu fiz um sininhozinho. Mas pronto. Tudo sempre limpinho. Comecei a limpar tudo. Para que se consiga pôr o óleo em boas condições. E a entrada disto lá para dentro. Após vocês porem o óleo. O que eu vos aconselho a ver é o seguinte. Bem, agora vou só aqui abrir o banco. Aqui da moto. Só ver como é que está a caixa de ar. O que eu vou ver sempre de ser limpa também. Vou ver se realmente a caixa está em boas condições. Que é uma coisa que vocês devem sempre ver. A caixa do filtro. Bem. O filtro estava limpo. Mas esta parte aqui em baixo já não. Ou seja, o que vocês veem aqui em baixo não está bem limpo. Então isso tem que ser limpo como deve de ser. Isso. É o que nós vamos fazer agora. Vamos tirar aqui este filtrozito. Dar uma limpeza aqui por dentro. E depois então voltar a montar o filtro. Ok pessoal. Vamos lá. Ok pessoal. É assim. Como vocês podem ver. O meu filtro está impecável. Sempre com spray de filtro. Por dentro também está bom. Agora a caixa. É que não está assim. Tão favorável quanto isso. E ao que eu vou tratar agora. Bora lá. Se vocês reparem. Se vocês me terem um bocadinho de óleo. E depois limparem se quiserem. Tipo mandarem para lá o pó. O pó vai lá ficar a ganhar. Então basicamente o que eu fiz foi. Com um bocadinho de óleo que estava no pano. Passei aqui por dentro. Que não pode ficar humilhado. Apenas pode ficar tipo uma pastinha tipo ganhosa. Com que apanho o pó. Lá para dentro. Ok. Mas mesmo assim ficou muito limpinho. Ficou bastante bom. Agora é só pôr aqui o filtro. E vamos passar à parte da corrente. Ok pessoal. E pôr aqui pela corrente. Acabou ao fim. Bem. Eu já limpei a parte do filtro. Já mudei o óleo. Já mudei o filtro do óleo. E agora vamos passar aqui à parte da corrente. Que é este o spray que eu uso. Comprado na NFMotors. Se vocês quiserem o link vai estar na descrição. Para encontrarem em contacto com ele. Para poderem comprar. Basicamente o que eu faço é. Passar uma boa superfície pela corrente toda. Vou acionar aqui a... A pintar vá. A pintar a corrente toda. Basta só para sentarem uma boa superfície. Nem corrente com que fique tudo ok. Ok malta. E por assim chegamos ao fim. Este é basicamente aquilo que eu faço. Para poder manter a minha moto lubrificada. Sei lá. Boa para andar. Para limpeza dos filtros. Limpeza de corrente. Troque sempre o filtro de óleo. E o óleo. Feito sempre da maneira mais limpa. Não da maneira que eu fiz. Não façam isso. A sério. Não façam mesmo. Porque isso pode causar problemas. Vou lá ver sempre a moto. Eu agora também vou lavá-la. Vou voltar a parte de baixo da moto. E vou agarrar um vídeo a andar nela ok pessoal. Bem. Espero que vocês tenham gostado. Um enorme abraço. Até a próxima. E fui.